Muito bem, um pouquinho mais sobre as nossas ferramentas básicas aqui do Illustrator. Então se você pegar aqui assim e fazer qualquer uma dessas formas que nós já vimos, né, sei lá, um polígono aqui, ok, você desenha ele, nós temos a ferramenta seleção, que é justamente para você fazer uma seleção de qualquer um dos objetos, digamos eu vou pegar aqui, deixa eu acionar as minhas layers, F7, então aqui eu tenho ela visível, ok, eu posso criar uma camada nova para fazer um novo objeto, se eu assim quiser, então agora cada camada está, cada objeto está em uma camada e como essa camada eu fiz por último, ela está sobrepondo essa aqui, até vou colocar uma cor diferente nessa aqui, ó, digamos um azul, aí eu posso ordenar, né, digamos que eu quero que essa aqui vá para trás, botão direito, a ordem aqui, enviar para trás, né, por que que ele não foi para trás? Porque eu fiz ela numa camada separada, agora se eu fizer aqui assim, ó, uma camada, digamos um outro objeto nessa mesma, nesse mesmo conjunto da layer 2, tá, quer ver, ó, vou fazer aqui, vou pintar agora com uma outra cor verde, tá, fecha aqui agora, se eu fizer botão direito, organizar para trás, ele foi, porque ele, essa questão da ordem, do enviar para trás, enviar para frente, trazer para frente, ele apenas funciona dentro do seu conjunto de layers aqui, tá, como essa aqui, como essa camada, como o meu polígono está numa camada diferente abaixo, então se eu quero deixar ela acima, eu preciso clicar aqui e puxar para cima, tá, então isso eu preciso fazer para funcionar a questão da ordem das camadas, ok, então nessa camada layer 1 eu tenho apenas um polígono, então eu posso construir vários objetos aqui dentro, né, então digamos isso aqui, eu vou colocar aqui uma corzinha aqui, ó, um laranja, agora, uma borda, uma borda, uma borda azul, tá, eu vou aumentar a espessura aqui, eu vou escolher esse tipo de linha aqui, ó, então se eu, se eu quero que a estrela vá para baixo baixo do meu polígono, eu preciso arrastar aqui, eu posso arrastar aqui, ou simplesmente botão direito, ordem, enviar um item para trás, né, aliás, para trás, aqui, ó, back, ok, é esse que eu tenho que fazer, agora se eu quero que ela vá para trás também do meu quadrado, eu preciso aqui, ó, eu preciso jogar ela inteira para cá, ó, eu preciso fazer isso aqui, tá, então é assim que funciona a questão da ordem dos itens, então você pode dar o botão direito, ordenar, tá, para você poder, então, espalhar e fazer diferente, ok, então é importante mostrar para você isso, para que você entenda a questão da ordem de como funciona as camadas, então agora eu preciso que você pratique e veja você no nosso próximo tutorial.